A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Está chegando o melhor repórter da região, Francisco José. Meus amigos, estamos falando aqui direto do Instituto Cairóis, aqui com a Tia Núbia, diretora dessa instituição importante, renomada instituição no segmento, em toda a região. E Tia Núbia, hoje, sexta-feira de carnaval, em que não estamos tendo os movimentos. Todos nós sabemos o porquê desses movimentos que não estão acontecendo. E o Instituto Cairóis já retornou com as aulas, diga-se de passar, são aulas híbridas. Também o cursinho crânios está acontecendo. E eu pergunto, Tia Núbia, como é que tem sido o andamento das aulas? Porque aqui é uma comunidade de corpo docente, corpo discente e os pais de alunos. Como é que tem sido essa parceria para atender os protocolos das autoridades sanitárias? Forte abraço, Rádio FM Cidade, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Chico Zé. Mais uma vez, um prazer recebê-lo aqui no nosso Cairóis. E agradecer essa oportunidade do nosso programa Fácil Debates, poder levar essas informações de utilidades públicas. Então, vou falar aqui da minha realidade, da minha comunidade escolar. Então, vamos aqui ao primeiro ponto. É exatamente todos os cuidados, os protocolos que nós treinamos os funcionários, professores. E estamos criando hábitos. Então, todo dia, com muita paciência, com muita atenção. E a rotina vai gerar um hábito. As pesquisas mostram que, para se criar um hábito, pelo menos tem que ter três meses de vivências. Perfeito. Certo? Então, nós estamos aqui, tivemos em novembro uma experiência, mas nós reiniciamos agora a última semana de janeiro. Então, nós estamos aí já na terceira semana, segunda semana de aula. E nós vamos, agora, consolidar essas experiências. Então, é importante que a família atenda. Eu fiz um comunicado muito explicativo para os pais, além do manual da família, onde eu deixo claro que é a família a responsável de comunicar a escola, caso haja um contágio, quer seja dentro dos familiares, quer seja com algum amigo que tenha encontrado. Se tiver qualquer sintoma, por mais leve que seja, já o aluno não pode vir ao colégio. Então, a família deve primeiro comunicar a escola. E a escola, ao menor sinal de mal-estar de uma criança, de um jovem, ela é imediatamente isolada, conduzida para um lugar seguro, e seus responsáveis são chamados para conduzirem. De forma que essa empatia, essa parceria tem se fortalecido entre a escola e as famílias. Nós precisamos entender que nós estamos vivendo uma pandemia mundial, um momento muito crítico da humanidade, com números crescentes. Ontem, nós tivemos um número de mortos no Brasil, o maior do ano, mais de 1.400 mortos. Nós já recebemos aqui uma notícia de que a nova cepa já está no Ceará e tem 10 casos aqui em Sobral. Significa que nós temos que redobrar todos os protocolos de segurança, que as famílias precisam compreender que nada é em vão, que tudo, 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 tudo precisa ser levado ao pé da letra. Eu digo isso, Chico Zé, porque eu tive Covid. Eu e meu esposo, nós tivemos sintomas leves e foi tão fraco a quantidade de vírus que os nossos dois exames deram negativos. Então, cumprimos a quarentena, fomos bem medicados, cuidados. Foram sintomas leves, mas muito dolorosos, muito mesmo. Então, aqui estou dando o meu testemunho de que a gente passou por isso e, mesmo tendo negativo, nós cumprimos a quarentena. Por quê? O falso negativo, exatamente porque eu uso máscara, meu esposo usa máscara. E se um dos dois pegou, passou para o outro, a carga viral foi pouca, porque a máscara, ela pode não proteger 100%, mas ela tem uma barreira onde aquela quantidade de vírus que entra em você é menor. Então, isso faz com que sua imunidade, os seus anticorpos ajudem a você a se recuperar. Então, o uso da máscara é fundamental, do algo, na manipulação de alimentos, de objetos. Aqui no Cairose, eu quero deixar claro, nós compramos uma máquina. Então, nós hoje fomos indicados pelo nosso Harrison Ramon, o rapaz responsável da vigilância, de usar o quartenário de amônia quinta geração. Então, esse produto, ele é borrifado no ar. Então, aqui no Cairose, além dos objetos, com água sanitária, com gel, com gel, o álcool, tem essa máquina que todos os dias o ar é desinfectado. Porque a gente sabe que a pessoa falar pode sair airada junto com a saliva e ficar no ar. Então, aqui todos os dias, todos os dias nós fazemos esse processo de desinfecção. Além dos tapetes e tudo mais. Então, a minha fala... Todos os funcionários, os professores com as EPIs, não é isso? Com as EPIs. Olha, é um trabalho árduo. Eu quero pedir aqui o respeito aos professores. Uma profissão que jamais deveria ter sido cortada nem o benefício. Olha, o professor, estando ou não em sala de aula, ele merece o respeito. Imagina uma pessoa com avental, com máscara, com protetor de face, às vezes com luvas. É muito, muito quente, é muito desconfortável. Sem dúvida. Aqui, meus professores passaram a usar aqueles microfones portáteis para não desgastarem sua voz durante as aulas. Porque a máscara, às vezes, tem que exigir que você fale melhor, mais alto. Então, foi uma maneira da gente ter cuidado com a saúde vocal dos professores. De ele usar esse microfone, de ajudar. Então, assim, dentro de tudo a gente está fazendo. E as aulas híbridas? Como são essas aulas híbridas, Tia Noura? As aulas híbridas, Chico Zé, elas têm diversas formas. Não é só existe uma forma de aula híbrida. Então, você pode estar fazendo uma atividade na sala, com quem está presente, e outra em casa, outra proposta. Nós optamos de fazer a transmissão real, em tempo real, ao vivo. O aluno de casa pergunta, participa, faz a mesma tarefa. E está acontecendo os rodízios. Então, existem vários tipos de propostas híbridas. Nós optamos esse porque chega mais perto do real, tá bem? Então, nós queremos aqui chamar a atenção para também os pais, as famílias, a sociedade dar apoio aos professores. Porque eles não estão vindo trabalhar porque querem, não. E nem eu estou abrindo a escola porque quero. Nós estamos aqui trabalhando porque nós somos uma instituição a serviço da sociedade. E hoje a sociedade me pede os dois tipos de serviços. Me pede o serviço virtual e o presencial. Eu tenho que atender as duas demandas. E a partir do momento que eu estou autorizada a funcionar, não posso me negar a prestar esse serviço. Então, é muito mais gasto para a escola. A gente está gastando muito mais. A despesa é bem maior. O professor se desgasta bem mais. Então, é aquela hora, Chico Zé, de realmente a gente dar valorização ao professor. De ter empatia. De ter o respeito. De ter o carinho. De ter a comunicação com a escola. De manter um clima de harmonia. De humanismo. Nós estamos vivendo um momento trágico na nossa história. Do início do século XXI. Eu acabei de ver uma pesquisadora britânica falando que esse vírus pode se estender por 10 anos. E que se as autoridades não tiverem realmente um cuidado, pode haver parte de extermínio no planeta. É claro que ela está falando, dando muita ênfase, se o país não trabalhar uma vacina. Se não houver essa vacinação. Se não tiver esse controle sanitário. E aí, o que podemos fazer? Nós podemos fazer o que a ciência diz. O que está no nosso alcance. São o uso de todas essas EPIs, de todos os protocolos. Mas, principalmente, tem uma coisa que a gente tem que fazer. É se colocar no lugar do outro. Eu aqui respeito a família que optou de ficar só em casa. E a família que quer vir. Por quê? Eles têm esse poder de escolher. Porque eles estão acreditando. Também na ciência. Então, eu quero deixar aqui meu agradecimento à comunidade do meu Instituto Cairos. Minhas famílias, meus alunos. Minhas crianças fantásticas que estão cumprindo direitinho esses protocolos. As famílias que mantêm uma comunicação. Que quando já tiveram contato com alguém, o familiar adoeceu e não mandaram. Imediatamente comunica para a gente não trazer o vírus para dentro do colégio. Então, nós estamos nessa parceria forte. E eu quero aqui fortalecer mais. Que não é só no Cairos, não. São nas outras escolas. É na nossa comunidade. E nós entendermos que esse momento agora, Chico, é o momento da gente dar as mãos. Não no sentido físico. Mas de compreender o outro. De apoiar. Então, os nossos amigos, por exemplo, que tem seus restaurantes. Que vão fechar até as 8. A gente entender que não é porque o governador quer prejudicar o setor. Ele está vendo aí um período carnavalês. Que a gente sabe como é que é nosso povo. Então, ele funciona no delivery. Ele pode entregar. A gente vai dar apoio aos nossos amigos. Eu não tenho nenhum problema de pedir aos nossos amigos que trabalham à noite com delivery. Pelo contrário. Eu acho muito bom. E assim também, já que você falou do carnaval, vamos mudar aqui o clima. O clima é para ficar mais sério e não alegre, né, gente? Por quê? É a primeira vez na história. O maior espetáculo da Terra, como é classificado, não vai acontecer. Pois é, Chico Zé. E aí eu fico imaginando se não tivesse acontecido ano passado. Porque quantos turistas não vieram e trouxeram o vírus para o nosso país. Mas a gente não fez ano passado, vamos fazer este. Então, olha, é preciso atender as autoridades, os bloqueios, as limitações. Gente, olha, é melhor nós entendermos que esse momento é de recolhimento. Porque ano que vem, quem sabe o carnaval volta. Porque se não fizer, ano que vem não vai ter carnaval e só Deus sabe quando vai ter carnaval. E outras festas. Portanto, eu gostaria de fazer esse apelo às nossas famílias, aos nossos amigos, às nossas comunidades de Ipui e região. Olha, pessoal, é possível você, na sua casa, com seus familiares, ter seu momento de lazer, se reunir com aquele grupo que você convive, para que esses dias eles possam ser mais amenos. Mas vamos lembrar que as escolas vão funcionar. Existe um decreto, o município atendeu, as escolas privadas, pelo menos a nossa, vai ter aulas. Só que nós vamos fazer só online. Esses dois dias, vou aproveitar e já contratei uma equipe para fazer uma limpeza maior. Porque eu sou mesmo muito, eu diria, muito preocupada. Onde está a minha responsabilidade dentro dessa escola? Eu não tenho absolutamente nenhuma medida para gastar, se for para manter a saúde dos meus alunos, a minha comunidade. Então, carnaval, eu gostaria de fazer esse apelo aos nossos ipuenses, aos nossos amigos. Gente, olha, mais importante é a nossa vida. Então, você pode fazer seu bailezinho na sua sala, ligar. E também você pode fazer um carnaval diferente, de um recolhimento espiritual, de um sossego. E aqui no nosso Cairóis nós vamos ter os dois dias online, segunda e terça. Quarta-feira vai ser feriado mesmo, porque é um feriado religioso. Eu estou passando o sentimento de que você aproveite, que é o início da quaresma, para que você se recolha espiritualmente. Qual a sua religião? Qual o Deus que você professa? Nós, católicos, sabemos que Jesus se recolheu 40 dias no deserto para ele fazer toda aquela reta final da sua vida pública, da sua missão. Então, vamos fazer a nossa quarentena, nossa quaresma, aliás, de 40 dias, de a gente poder fazer esse recolhimento, de nos voltarmos para Deus, de repensar qual é a caridade que você pode fazer, o seu jejum, sua abstinência, até da língua, de você falar a coisa que você não sabe do outro, de você difamar as pessoas. Então, assim, tem tanta coisa boa que a gente pode fazer. Vamos fazer, minha gente. E se Deus quiser, nós vamos vencer, vamos superar tudo isso e pedir a Deus que as pessoas possam se conscientizar do seu papel. Eu sou uma representante de uma comunidade, eu tenho minhas responsabilidades e eu aproveito esse momento para a gente esclarecer, para a gente trazer essas informações e pedir a nossa população ipuense, graças a Deus, a gente não viu mais nenhum caso grave, né, de perdas, estamos num momento na cidade, eu gostaria que a gente permanecesse e atender as autoridades sanitárias, as autoridades de saúde, né, as autoridades de organização dos espaços que estão trancando, eles estão corretos. Nós precisamos fazer isso também na nossa casa e nas nossas relações, restringir aquele grupo de pessoas com quem a gente convive, tá bem? Um grande abraço, um carnaval, eu diria, um carnaval, chicos, é histórico, porque todo mundo viveu o carnaval, brincando ou não, era clima de carnaval. É um carnaval onde você se volta para si mesmo, para ver quem você é e olhe para o outro, para o sentido humano, comunitário. Quem é você nesse mundo? Qual é a sua missão? E o que você pode fazer para esse mundo ser um pouquinho melhor? Um forte abraço. Deus nos abençoe e nos proteja. A Família Cidade 106,3 deixa você bem informado. Repórter Francisco José. Sra, levar para o público o 6420,3 deixa você bem informadas. A Família Cidade 106. La Família Cidade 107,126. A Família 917,617,132,133,131,132,139. Eita 18617,131,133 jeuce. Obrigado.